A mobilização Passos que Salvam de Americana realiza neste sábado um evento repleto de atividades gratuitas para toda a família com o objetivo de conscientizar sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. A ação será realizada aqui no Centro Cívico de Americana das 8 da manhã às 6 da noite. A mobilização Passos que Salvam é uma campanha realizada em 600 cidades do Brasil, idealizada pelo Hospital do Amor, que é reconhecido por sua excelência no tratamento e prevenção contra o câncer. Em Americana, essa será a terceira edição da campanha. O evento no Centro Cívico contará com uma programação especial incluindo torneio de futebol infantil, caminhada solidária às 9 da manhã, shows musicais, brinquedos infláveis para as crianças, praça de alimentação e, além disso, serão feitas dinâmicas para idosos e palestras sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Também haverá a venda de camisetas especiais da mobilização Passos que Salvam ao custo de 40 reais e toda a renda será destinada ao Hospital do Amor. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 19-9949-2121 ou pelo perfil no Instagram, arroba Passos que Salvam a Americana. João Victor Viana para a TV Todo Dia.